o salve rapaziada sejam todos bem-vindos ao canal gamesmx hoje vim trazer a vocês o jogo que tá dando muito o que falar plants versus undeads primeiramente quero deixar bem claro que isso não é uma indicação de investimento eu estou fazendo o vídeo numa forma de ensinar aqueles que já estão querendo entrar no jogo por conta própria ou os que já estão no jogo e querem fazer as transações pelo celular da maneira mais fácil para aqueles que não tem computador também e quer participar do jogo mas cada um põe sua conta em risco pois querendo ou não é um jogo e cada um sabe o que faz com seu dinheiro mas a princípio de tudo galera o que eu quero fazer é o seguinte a é uma forma de você clamar a sua semente vou ensinar resumidamente como funciona vou vir aqui na minha farm e você tem que juntar sem saplings para pegar uma nft uma semente após você ter juntado sem vocês vão lá dar um confirm que o meu não vai dar certo porque eu já fiz isso e vão trocar ele vai descontar para todos os sem que você tiver guardado aqui e vai zerar ou vocês podem optar pelo que guardar mil l e e trocar na loja você vai trocar nome na verdade você vai comprar após você ter juntado 10 mil l e você vai comprar sem são flower sapling que é o que necessita você tá podendo trocar numa semente mas tem vários métodos para você tá podendo garantir até então tem aqui árvore imundo que querendo ou não atingir no ranking 4 vocês conseguem pegar 4 por dia você participando das metas diárias se vocês quiserem que eu vá mais a fundo em questão disso deixe nos comentários que a gente vai fazendo passo a passo mas eu vim trazer para vocês hoje o conteúdo é de como fazer a troca e aí vocês pegam volta vocês vão clamar aqui fazer a troca né na verdade de sem saplings baby por uma semente após terem vão sumir a troca de tudo aí vocês vão pegar eu vim aqui minha corte a mim aqui como já tá aparecendo que eu já plantei mas vocês vão ver aqui em clientes e a sua semente vai estar aqui é só que assim galerinha vocês tem que ter 4 pv o guardado na carteira e onde você vê isso aqui no celular você vem aqui vai estar marcado aqui você vem esse pontinho amarelo mas tem que ter 4 guardado aqui dentro para que esses quatro eu querendo ou não você tem que pagar uma taxinha de 4 pvu para poder clamar sua semente para você poder plantar lá vamos dizer assim vai ser ela vai estar aqui você vai apertar aqui no site eu vou puxar uma imagem colocar aqui para ajudar vocês para vocês entenderem vocês vão apertar cliente em cima dela em cima do 4 pvu que vai estar te cobrando você vai pagar uma taxa na metamask uma taxa de bicharia que pede lá não lembro certamente quer ver deixa eu ir mais a fundo para mostrar para vocês a taxa que você paga e a taxa que você vai pagar é 0.001 12 54 bnb isso vai dar bicharia bicharia só que tem um porém e para você conseguir fazer essa transação você tem que ter no mínimo 0.02 bnb2 de bnb na sua carteira o porquê e não sei explicar a fundo mas a gente pode estar trazendo conteúdos explicando especificamente o porquê tem que ter isso daí mas o jogo não deixa a metamask não deixa realizar transação se você não tiver no mínimo 0.02 bnb isso vai dar mais ou menos uns dizendo na faixa retória hoje do bnb mais ou menos uns 50 reais 60 reais no mínimo tem que ter na sua carteira guardado fora isso você não consegue ele não vai deixar após você ter apertado cliente vai pagar uma taxa de gás vai aparecer aqui no canto de vocês vão abrir sua carteira metamask vocês vão estar apagando apagando esse gás aí vocês vão apertar para aparecer gol eu não lembro a frase que aparece eu não lembro certinho a palavra mas vou estar deixando aqui no vídeo a imagem que aparece porque como eu disse eu disse para você já plantei minha semente não vai aparecer após ter aparecido você vão lá plantar ela ela vai aparecer aqui em sites certo foi plantada sua planta sua semente como saber qual planta que eu vou pegar você vai apertar você vai apertar em cima dela e aqui em cima na no site vocês vão apertar em cima dele vão copiar link copiado após ter copiado vocês apertar voltar abram uma nova página colher esse link vocês estão vendo esses últimos números aqui em cima aqui em cima daqui esses dez últimos números vocês vão copiar ele eu vou sair aqui na pvrub.info e eu vou tá deixando a descrição também do vídeo vão apertar aqui em Lockup Aqui em cima, onde está aparecendo os números aqui Vocês vão apagar isso que está aqui Vão colar aqueles 10 números que vocês copiaram E vão apertar la cup Que vai mostrar qual planta vai vir Então vamos descobrir junto aqui qual vai ser a minha Eu plantei tudo ontem Só que eu deixei para descobrir aqui com vocês Vocês vão apertar E vai aparecer a planta A minha no caso que vai vir é uma planta ótima Não tenho ela, tenho então na minha fazenda ainda Na minha farm É uma planta de gelo Ela dá 13.75 li por hora É o que vale a 0,02 pvu Que vale 0,07 centavos de dólar Ele é por dia, ela dá 330 Que é o que vale a 0,52 pvu É o que vale a 1,65 Muito bem, estou muito feliz pela planta que eu vou pegar Não tenho ela ainda Até então vou voltar lá na minha farm Vou mostrar para vocês o que eu tenho Faz um mês que eu estou fazendo Estou participando Do jogo Plantas vs zumbi Versus um dead Perdão Plantas vs um dead E essa vai ser a minha terceira planta Que eu estou conseguindo pegar Mas se vocês quiserem saber Mais a fundo Como conseguir pegar de 2 a 3 NFT no mês Eu vou estar fazendo outros vídeos Deixem nos comentários se vocês quiserem Vou estar fazendo os vídeos O método que eu uso Para estar conseguindo pegar em média 2 até 3 NFT No mês Eu já tenho 2 NFT E já vou pegar minha terceira E já está mais ou menos com Se não está com um mês Vai fazer um mês Vai fazer ainda um mês Que eu estou no jogo Mas dá para pegar É que eu tive umas enroladas Na coisa Eu estava aprendendo Querendo ou não o jogo Então Não consegui pegar As manhas de início Mas conforme eu estou indo aqui Peguei umas manhas Sobre a questão do jogo Analisei uns métodos Que dá para pegar De 2 a 3 NFT Por mês Mas se quiserem Esse é um outro conteúdo Para não ficar muito longo Esse vídeo Eu trago para vocês Se vocês quiserem Deixem nos comentários Abaixo do vídeo Que eu posso estar trazendo Mas O vídeo é esse galerinha Espero que vocês gostem muito Deixem aquele like Que ajuda muito O canal Se inscrevam Para sempre receberem Vídeos novos postados aqui Que eu vou estar trazendo Muitas outras coisas Sobre a questão Do PVEU E muitos outros jogos Até a próxima Fiquem com Deus Valeu